Alô amigos do meu canal, amigos do Instagram, do Facebook, meus amigos do meu canal Portal de Viagem. Nós estamos aqui no início da ponte Felipe Dau, uma das maiores pontes aqui do estado do Amazonas, com a sua extensão de 3.595 metros, a qual foi inaugurada dia 24 de outubro de 2011, pela então presidente Dilma Rousseff, uma das obras mais importantes aqui do estado do Amazonas, a qual liga os municípios de Malacapuru, Iranduba, Cacau Pereira e Noio Verão, entre outros interiores aqui da região amazônica. Essa ponte atravessa o Rio Negro, a qual você pode acompanhar pelas imagens. Essa ponte atravessa aqui o Rio Negro, é um rio localizado aqui no estado do Amazonas, que passa por frente à cidade de Manaus. Ali, ali ao fundo, ali é a praia da Ponta Negra, uma das praias mais conhecidas aqui do estado do Amazonas. Ali, mais na frente, é o Tropical Hotel, e aqui são os portos, portos, né, aonde são fabricados os bairros, os balsas, conhecidos aqui no estado do Amazonas, o estado do Amazonas. Então, você, meu amigo, do canal Copaio de Viagem, você amigo do Instagram, você do Twitter, você aí do TikTok, do Hawaii, né, nós estamos aqui na ponte Felipe Dau. Felipe Dau, aqui localizado no estado do Amazonas, é uma ponte segura, é uma ponte com uma estrutura bem reforçada, bem feita, e uma das pontes mais caras na época, que foi, então, a sua construção aqui no estado do Amazonas. Então, você, meu amigo do Kawaii, você, meu amigo do Instagram, você, meu amigo do Twitter, se inscreva, se inscreva aí no meu canal, Portal de Viagem, esse amigo do Gustavo Marques, né, então se inscreva, meu amigo, aí no Instagram, no Twitter, aí no Facebook, né, E fique com essas imagens, e até a próxima, se Deus quiser. Seja bem-vindo você, meu amigo, de outros estados.